Eu tô aqui com o meu Caprosucos caçando dois Mosasauros. Eles estão aqui nesse laguinho, vou tentar eliminá-los. E eu sei que vocês devem estar pensando aí se a gente é bom o bastante pra isso. E eu vou mostrar pra vocês aqui que é possível eliminar dois Mosasauros. Eles estão passeando aqui, brincando no meu território, e a gente não pode permitir isso. Ali ó, consegui localizá-los. Eles estão mordendo o Espinossauro. Ali ó, ó. Vamos lá. Ih, se virou já, mas não é o suficiente. Toma, acertei. Mordi. Já entrou em desespero aqui ó. Volta aqui Mosasauro. Aí tô mordendo ele. Não sei se eu vou conseguir eliminar, peraí. E eu sei que vocês devem estar pensando aí se a gente é bom o bastante pra isso. Calma aí. Eita, nossa, se virou. Opa. Chegou o Espinossauro agora loucão. Nossa, deu uma mordida em mim. Vamos morder, vamos morder. Ai. Eu vou fazer eles se acertarem daqui a pouco. Tá, cruzei aqui. Ó, vamos chegar bem na manha. Agachadinho aqui no meio do mato. Ó. Aí, cheguei. Nossa, caco de mordida que eu tomei. Tá, vamos lá. Ele tá fugindo. Tá fugindo a gente. Nossa. Mandou ameaça. Tomou mordida. Não grudei nele. Parece Goku versus Medita. Só se teleportando aqui. Aí, tomou mordida, tomou mordida. É violência. Ah, peraí. Tem que cuidar da minha vida, né? Porque tá meio baixo. Opa. Saída estratégica. Saída estratégica. Vambora, vambora, vambora. Aí, pronto. Vou dar uma trégua pra ele. E eu sei que vocês devem estar pensando aí se a gente... Mentiroso. Olha ele com a cabecinha ali. Ih, rapaz. Opa. Amigo aqui, ó. Amizade, vou deixar você ficar no meu laguinho. Pode ficar aí, tranquilo. Aham. Aí, se vira, se vira. Aí, ó. Toma. Aí, deu mordida nele. Só pra ele ficar esperto. Aí, garoto. Já mandei ameaça. Ó, o outro chegou ali, ó. Eita, nossa. Tem um brother nosso aqui. E aí, beleza? Tranquilo? Vai atacar ele lá? Ó. Cuidado. Aí, tem ali, ó. Tô atacando o lado do Doutor Sauro. Chegou mais um aqui, ó. É a tropa. É a tropa, galera. Vamos lá. Vamos preparar. Já tô vendo um Deino daqui, ó. Tá lá do outro lado. Tem mais alguns Adalto do Doutor Sauros aqui. Tem... Tem um... Tem um que tá deitado aqui. Vamos deixar ele, coitado. Vamos retornar aqui. E tá o cara... Nó, ele pegou um dos nossos. Toma. Aí, pulei por cima. Caraca. Caraca que o depulo que eu dei. Pode ver, vem aqui. Ui. Nossa, quase pegou a gente. Ó, agora, 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 agora. Toma. Aí, tô mordendo. Aí, ó. Aí, já era, galera. Já era, já era. Batalha Leandária. Tá tomando uma ordida. Já entrou em desespero. Ó, já consegui ferir ele. Opa, chegou. Ui. Ai, ai, ai. Ai, tá bem ferido, galera. Tá bem ferido. Toma. Aí, acertei. Tô mordendo. Caiu. Eliminei. Toma. Aqui, pra ti, eliminei o Mosasauro. Muito bom. Agora, temos uma carcassinha pra nós. Aí, ó. Vamos nos recuperar aqui. Ó, tá vindo atrás da gente. Tem uma carcaça de Deinoqueiros aqui. Tem também um Concavinator. Parece que é. Nossa, velho. O cara tomou uma aqui. E aí, beleza? Tranquilo? Ó. Ah, ele quer ameaçar ele. Então, vamos atacar. Vamos lá. Vamos girar. Vamos ver se a gente consegue. O bicho tá pulando frenético aqui. Ih, me acertou. Ô, louco, velho. Vamos ver se a gente consegue pegá-lo. Tem que tentar um ângulo aqui, ó. Ó, o outro saiu agora. O cara parece um motorzinho. Peraí que eu tô sendo caçado por um sucumimo. Ele tá olhando pra mim. Já me deu aqui uns tapas. Ô, espinossauro. Calma. Ó, o espino. Vamos entrar na água. Aí, pronto. E agora vamos sair vazado. Aí, peguei uma velocidade e já me afastei. Olha só. E aí, tranquilo? Mandando amizade aqui. Caraca, um beino completamente brancão. Albino. Olha a cara de ferocidade dele. Aqui, ó. Mandar amizade. Tô olhando pra mim. Ouça comigo aqui. Ai. Sai-se comigo. Ele tá vindo, ó. Será que ele vai querer me pegar? Olha, olha. Dribblei. Ele tá ali, ó. Tá. Foi embora. Beleza. Eu acho que ele tentou. Ele tentou de todas as maneiras possíveis me pegar. Enquanto eu tava desprevenido. Ó. Ô. Pra que isso, cara? Amizade, velho. Nossa, eu vou ter que me recuperar agora. Vamos entrar no meio do mato. Maluco, tomei uma mordida sinistra. Quase que eu fui eliminado. Foi por pouco. Muito pouco. E olha só. Aqui tem um Nazuto. Bem aqui. Deitadinho. Tá. Ele me viu. Mandar amizade pra ele. Aí, pronto. Vamos se afastar. Deixar ele lá. Eu tenho que recuperar também a minha estamina. Porque eu tô bem cansado. Então eu vou me esconder embaixo de uma árvore. Já me recupero. E tentamos recuperar um pouco mais da nossa vida também. Ok. Chegamos aqui. Um momento interessante. Onde o Tiradossauro Rex tá tentando pegar o Latirin Venatrix. E também tem... Aquele Hetzagol Pterix tá olhando. Nossa, ele subiu em cima ali do Hetzagol Pterix, cara. Olha só. Tomou mordida e eliminou. Quase eliminou. Eu achei que eliminar até. Ó, pulou de novo. O Latirin Venatrix tá tentando subir no Hetzagol e vazar. Coitado. Ó, desceu. Eu vou tentar dar uma eliminada desse Rex aqui. Tá se achando demais pra cima do pequeno. Vamos chegar aí, ó. Toma. Vou morder. Nossa. Beleza. Tá tudo certo. Minha vida, maluco. Caraca. Olha a minha vida, velho. Tive que me afastar agora. Ih, que cena bonita, hein? O Hetzagol voando enquanto o sol está se pondo. É bonito. E tá chegando outro aqui do lado. É, vou ter que me esconder agora de fato, né? Porque com essa vida aqui não dá pra lutar com nada. Nem com o pequeno. Será que vai me ver aqui, o Hetzagol? Não, tá olhando ali pro Latirin Venatrix. Tá olhando a batalha que tá rolando lá, ó. Que isso? É um Nazuto? Ou é um Ava? Eu acho que é um Ava, na verdade, não é um Nazuto. Não sei. Parece um Nazuto. Ó, tá correndo pra lá e pra cá. Dando umas mordidas. Tá, vamos correr aqui. Vamos deixar ele lá. Eu não posso brincar demais porque eu tô muito ferido e ele tá vindo atrás de mim. Será? O pior é que eu acho que tá vindo mesmo. Não. Ele tá lutando ali com o Aquilobator. Tá vindo outro Aquilobator? É uma luta frenética, né? Vamos deixar eles ali. É, vamos vazar. Tá chegando até um compatriota nosso. Eu vou embora. Não dá pra ficar lutando mais porque a gente já tá todo averiguado. Mas, bom, a gente vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Foi uma aventura rápida, mas divertida. Cheio de ação aqui pra vocês. Valeu, então. E tchau! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho